Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, agora são 7 horas da manhã E eu vou abrir caixas no CSGO.net Eu normalmente abro caixas de noite, será que abrir caixas no CSGO.net pela manhã é melhor? Vamos ver se a gente vai ter um profitezinho bem nice Eu tô aqui no CSGO.net com 735 dólares Se você quiser entrar no CSGO.net o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito E manos, o que eu tô aqui pensando em fazer hoje, velho? Eu tô pensando em abrir todas as caixas no CSGO, só que no CSGO.net Quais são as caixas? As caixas normais A Snake Beach, a Operation Brookfang, a Fracture Case, a Prisma e todas essas caixas, tá ligado? Inclusive tem a Bravo Case, tem a CSGO Weapon Case E tem também das coleções que dá pra gente abrir também Vamos começar abrindo essa Snake Beach 10 vezes, vai? Vamos ver o que que vem nessa caixinha aqui pra nós, velho Ó, o melhor item que pode vir é a USP Traitor Não veio, mas vieram 4 skins rosa 24 a gente gastou 16 Tivemos aí um Profit nessa primeira caixa Maravilha Então, Operação Broken Fang 20 dólares a gente gastou e pode vir a M4 Printstream e a Glock Honor Vamos lá, vamos lá Vem um itemzinho vermelho pra nós Não veio nenhum item vermelho, mas vieram 3 itens rosas 27, a gente gastou 20 7 dólares de Profit Agora a Fracture Case, ela já custa 5 dólares Porém pode vir a Desert Eagle Printstream E a AK Legion of the Nubes Tem que vir mais de 50 dólares, velho Fé Fé Opa 2 AKs Nossa, pera aí 2 AKs, velho 70 dólares Chama Caralho, good demais, velho Em 10 caixas vieram 2 AKs vermelhas Mano, aprovada também Até agora, as 3 caixas que a gente abriu Foram 3 Profits Agora vamos pra Prisma 2 Prisma 2 pode vir a M4A1S Player 2 E a Glock Bullet Queen Vamos lá, 10 caixas também Será, velho, que vem alguma coisa do pôr? Ih, ó, vieram 3 skins rosas Ok 18, a gente gastou 35 Ah, rejeitada, reprovada Shattered Web Shattered Web É isso mesmo, pode vir a Container Breach Ela que vai vir, velho Fé Fé que vai ser ela que vai vir, velho Fé em biozinho Será? 21 Acho que gastou 23, tá? 2 doozinhos só no preju CS20 23 Opa, pode vir faquinha Aí o bagulho já começou a ficar melhor Pode vir faquinha Pode vir alto ar do pai Pode vir as famas Aí quer me matar de corações, velho 17 Vamos abrir mais 10 no modo rápido 17 Vamos abrir mais 10 Famas A famas veio Opa, meu Deus, famas 57 Profite Profite Tranquilíssimo E eu acho que deu bom Eu acho que deu bom 4 12 A gente gastou 12 10 caixas da Danger Zone Que pode vir a Casimov e a Alp Neonor No modo rápido 22 A gente gastou 23 Perdemos 1 dólar Essa daqui pode vir a K Neon Rider É a caixa Horizon 25 A gente gastou 29 Clutch Case E pode vir Opa Opa 18 Pode vir Butterfly Fade, velho Peraí, eu vou tentar, velho Eu vou tentar mais vezes Eu vou tentar 24 16 Vamos abrir o manual normal, velho Ah, não Tá Vamos abrir agora Spectrum 2 Foi 24 Profite Agora a Hydra Opa A Alp Oni tá aí, gente 20 A gente gastou 30 30 A gente gastou 30 Eu tava querendo aquela Alp Mas, pelo amor de Deus, né 25 Profite 12 Case, mano Aqui o bagulho é escuro A caixinha de luva É a caixinha de luva A gente vai abrir 10 vezes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agora vamos abrir aqui a Shadow A Shadow pode vir só Shadow Negra Ah, oi Revolver Case Revolver Case pode vir umas faquinhas loucas, hein Wildfire Pode vir várias boas Gama Gama Case Gama 2 11 20 Não, de 12 Quer dizer Winter Offensive Weapon Case 11 Chroma Case Não veio nada Chroma 2 Case Também não veio nada Chroma 3 Case Veio Veio Uma coisa 16 Operation Drag Couch Veio Deu bom Profite Aqui já começa a ficar legal, velho Mano, essa caixa aqui pode vir A M4 A Eagle Pode vir também faquinha Vamos ver aqui, vai vir 23 A gente gastou 40 E Sport 2014 Vamos lá ver uma vez só Pô, já foi 20 A gente gastou 28 Falcon Case Não veio Falcon nenhuma Huntsman Weapon Case Não veio nenhuma Huntsman Operation Fenix Não, veio Altas e Move E agora o bagulho começa a ficar louco, velho Vanguarda Veio uma P2028 Não compensou É a caixa Da AK Case Hardmade, velho Que tem várias faquinhas também Altas nessa caixa aqui Se Deus quiser vai dar uma Ai, se passa, irmão 137 Agora a Operation 2 Que pode vir a SSG E pá 48 A gente gastou 43, tá SSG Weapon Case 3 Essa aqui já é um pouco mais padara Só pode vir a pistola E agora, velho A gente vai abrir A caixa Da Fire Serpent, mano Da Fire Serpent E rezar pra dar bom, tá ligado? God! God! Puta merda! É isso? 250 dólares Salvou, mano Salvou demais Veio a P2000 Oceano É a P2000 Oceano, velho E vamos abrir mais 10 Caralho Ufa! Salvou, mano Salvou demais Salvo pela Bravo Foi, foi Fui salvo pela Bravo, mano Agora 50 50, 80 A gente abre 5 No modo rápido 14 Ui E mano, o que restou pra gente foi essa P2000 Eu vou tentar a faca que eu queria desde o começo, velho 35% pra eu sair feliz Por favor, meu Deus Foi Ufa! God! É isso, velho Pegamos aqui então a Classic Fade Depois de tudo, a gente conseguiu sair com a Classic As caixas deram meio ruim Na verdade, deu algumas coisas bem legais, velho Deu algumas coisas bem legais Só que no final a gente acabou abrindo muita caixa Teve alguma ali que eu perdi uns 200 dólares só em uma caixa, velho Eu comecei com 700 dólares Só que pra eu ter 700 dólares eu depositei 500 É só fazer o cálculo Cupom Saulo dá 40% de bônus 500 mais 40% Então eu coloquei 500 pra tirar 500 Show Pra mim tá safe Opa, chegou Tá aqui nova de fábrica Ela vale na verdade 551 dólares Agora só resta a gente ver se ela tá com uma quantidade de fade legal E se o float dela também é bom Ó, tá bonita Tá bonita Caralho, pattern 666 Já aceitei aqui já, velho É o pattern do capiroto O que que é isso, mano? Ganhei a faca do capiroto Não Não, sangue de Jesus tem poder, velho 666 96% fade A faca, mano, ela podia vir padaraz pra caralho assim, ó Mas não, ela veio 96% fade Vamos equipar ela agora pra gente ver essa faquinha, mano Ó, se liga Mano, com a pandorinha, ela ficou insana Paca linda, perfeita, maravilhosa Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam dessa lindeza Agora vamos ver qual outra faca Qual outra luva, melhor dizendo Olha só, qual outra luvinha Mano, essa luva combina com tudo, né, velho? Ficou bem nice, velho Ah, e tem também uma outra luva Que tá no meu outro inventário Que vai vir pra minha conta Assim que liberar o trade lock Que com essa faca vai ficar perfeita também Que é a luva vice, ó Vai chegar essa luva vice E vai chegar também essa luva xadrez imperial Que também fica bonita Então, meus lindos É com essa faquinha maravilhosa Que eu vou finalizando o vídeo por aqui Sempre que você for entrar no csgol.net Deposite utilizando o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus Eu vim no Nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau!